Com licença minha gente, esta data importante Mas hoje está chovendo, eu peço pra usar regante E aquela agradeçada, tão bonita e deslumbrante Este verso que eu faço, é o nosso abraço, o nosso aniversário O nosso aniversariante, eu canto igual um canário Para cantar pra vocês, vou cumprindo meu falário E quero homenagear o rapaz de aniversário Teu rapaz de aniversário é uma pessoa querida A porta que tu chegaste, depois farás a saída Cantando para vocês, nesta data preferida O nosso aniversário é uma pessoa querida Que te desejamos de vida E muitos anos de vida eu vou falar a verdade Tô tocando violão com a minha mentalidade Desejo pra essa família saúde e felicidade Saúde e felicidade E disto ninguém condena É homenagear o compadre E isso sempre vale a pena Cantando pra esta gente Nesta noite tão serena Neste verso que eu entrego Por medo não me envenego É um abraço para o Nelson E também pra Maria Helena Também pra Maria Helena Eu canto aqui com carinho Daniela, eu tô bem perto Então chega aqui mais pertinho Me disse desse menino O senhor é o padrinho Pois ei, eu sou padrinho Neste meu torrão campeano Ele vai tocar violão E disto não é legano Ele está dando um pedilhado Já dando a mostra do pano Este rio grande do sul Este rio grande campeano Eu canto amor e carinho Este é meu afiliadinho O nome dele é o Caetano O nome dele é o Caetano E eu te digo nesse instante O rapaz de aniversário Eu te falo nesse instante Este menino eu tô vendo O mundo vai ter um futuro brilhante Muito bem, bonito o verso Pois um verso para o Eric Ele que está presente É irmão do Caetano Não pode ser diferente Cantando para os amigos O que nossa alma sente Ele tem uma nudidade Caetano ainda é inocente Mas ele é um menino Tão bonito e atraente Aos quatro pontos cardeais Dando em saúde Todos os teus pais Neste lindo ambiente Neste lindo ambiente É uma estrela que brilha Deus que acompanha o menino Nessa estrada que trilha Ele já é um orgulho Pra toda a sua família Pra toda a sua família Sob este céu anil O teu pai aniversaria Esta pessoa gentil Em 18 de setembro Gaúcho que não é vinho Pois o nosso carinho Do Caetano Aniversaria em 30 de abril Dia 30 de abril Eu não tenho medo de nada Temos comemorando hoje No meio dessa gauchada E Deus que sempre abençoe Essa tua data sagrada Muito bem 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 Muito bem